A Concertina Viva a festa portuguesa, como ela não é igual A boa gastronomia, festa e alegria, somos Portugal Viva a festa portuguesa, como ela não é igual A boa gastronomia, festa e alegria, somos Portugal A boa mesa e o aroma mais rico, Santos e Arraial A boa mesa e o aroma mais rico, Santos e Arraial Brou a sardinha, uma pinguinha, sabem a Portugal Brou a sardinha, uma pinguinha, sabem a Portugal Viva a festa portuguesa, como ela não é igual A boa gastronomia, festa e alegria, somos Portugal Viva a festa portuguesa, como ela não é igual A boa gastronomia, festa e alegria, somos Portugal Feiras francas, festas populares, fazem viver o país Feiras francas, festas populares, fazem viver o país A tradição traz pela mão, um povo mais feliz A tradição traz pela mão, um povo mais feliz Viva a festa portuguesa, como ela não é igual A boa gastronomia, festa e alegria, somos Portugal Viva a festa portuguesa, como ela não é igual A boa gastronomia, festa e alegria, somos Portugal A boa gastronomia, festa e alegria, somos Portugal